Fala galera do canal meu game antigo, hoje um vídeo de manutenção desse cara aqui ó Master System 2, esse console aqui é especial pra mim porque eu tive ele, eu tive ele quando era Adolescente, e joguei muito cara, porque esse aqui vinha com Alex Kidd na memória, foi um jogo assim que marcou época Joguei muito aquele jogo, demorei pra finalizar, porque ele tinha aqueles chefes lá que você tinha que jogar lá o papel, pedra e tesoura Pra você descobrir a sequência correta naquela época era difícil, tinha que ver em revista, jogar, aprender e tal Então foi um console muito bacana, sem contar que esse aqui é um dos meus preferidos Eu gosto muito desse console aqui, eu tenho o Master System 1 né, que vem com o Hang-On e o Safari Hunt na memória Mas eu tava à procura de um desse aqui cara, e finalmente consegui Ele tá, ele tá bem conservado né, precisa de uma limpezinha aí, tem uns sinaizinhos aqui, a gente vai dar um talento nele E eu vou substituir cara, esse aqui vai entrar pra minha coleção, né, no lugar do Master System 1 que eu tenho Eu vou ficar com esse daqui na minha, na minha estante ali E agora eu vou abrir pra vocês, ele tá funcionando normal tá Eu até vou pegar aqui, ele veio, não veio com, ele veio com a fonte original, mas a fonte original tá meio zoada Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que que a gente tem Aqui é a fonte original dele ó Vou chegar mais perto aqui ó, Master System Original Tectoy né, aquelas gigantescas assim ó Só que essa fonte aqui ó, ela é uma fonte que ela tem que dar 9 volts 9 volts pra alimentar o console, ela tá dando 13 Isso aqui já era uma imagem meio esverdeada no console Depois eu vou mostrar umas fotos aí pra ver como é que ela, como é que ela fica O antigo proprietário dele, substituiu com uma fonte de 12 volts Aqui ó, é na verdade essa aqui ó, ela é 9 e 16, mas o correto é 12 Por uma de aparelho da Sky, essa aqui é uma de 12 volts de 1,5 ampere Muito boa, muito boa essa fonte aqui Então ele funcionou bem, depois eu vou mostrar fotos dele funcionando com a fonte original que tá zoada E com essa fonte aqui da Sky aqui que tá boa, né, você vai ver a diferença Mas voltando aqui pro console, então ele tá funcionando normal, vai ser uma manutenção preventiva né Eu vou abrir aqui, eu já desparafusei aqui pra facilitar Não tem muito segredo, a carcaça aqui tá boa, vou deixar aqui do lado Então ele vem com essa blindagem, né, deixa eu ligar a luz da bancada aqui pra ficar melhor Eu acho que dá pra enxergar melhor Ele vem com essa blindagem aqui da placa, né, pra evitar interferência Vou deixar aqui também E a placa em si tá bem, tá bem conservada assim O único problema, aqui ó, ele tem um defeitinho no botão aqui ó Eu vou mostrar fotos também depois, o botão dele fica um pouquinho torto, por quê? Porque quebrou uma trava aqui ó Se vocês olharem aqui ó Aqui tinha que ter uma outra do lado que é onde você encaixa o botão, né Então como tem só de um lado, então ele fica meio... Ele fica desequilibrado aqui ó Então a gente vai ter que bolar alguma coisa aqui pra que ele fique reto de novo Mas esse aqui é mero detalhe também Deixa eu tirar o botão aqui pra poder mostrar a placa A placa tá beleza, tá bacana Tem um monte de capacitor, né O Mega Drive tem muito mais, então A manutenção que eu faço nesse tipo de joguinho é diferente do Atari O Atari tem dois, três, quatro capacitores no máximo Esse aqui tem uns 30 Então a gente não troca os capacitores A não ser que ele apresente algum defeito de imagem Né, alguma coisa assim Como ele não tá apresentando O defeito de imagem dele é por causa da fonte Então eu vou optar por não mexer nos capacitores O que que eu vou mexer nessa placa aqui ó Tá vendo aqui atrás ó Aqui os plugs de RCA e a caixinha RF A caixinha RF tá bem... Tá bem enferrujada Eu vou pensar aí se eu vou arrancar ela Ou se eu mantenho ela aqui Mas esses dois plugs de RCA aqui ó Deixa eu chegar mais perto aqui ó Eles tão bem oxidados, né Então eu vou substituir eles Vou colocar dois novos aqui E vou dar um banho químico, né Aquele banho padrão aí que a gente Que a gente tá acostumado a fazer Que vocês vêem aí no canal também, né Vamos ver aqui embaixo A placa tá bonita Não tem sinal de corrosão Isso é uma boa coisa, né Mas aqui ó, dá pra ver que já foi mexida Aqui ó, tem sinal de solda aqui Justamente esses plugs que eu falei Então já vai... Já vai casar aí com o que eu quero fazer, né Eu já mexo aqui, já resolvo esse problema E a placa fica zeradinha de novo Aqui embaixo tem a blindagem inferior, né Então isso aqui funciona como gaiola de Faraday Então tem uma blindagem inferior, uma superior A placa fica dentro dessa blindagem, né Quando o videogame ele é energizado Isso aqui forma um escudo, né O que impede que as interferências externas Interfiram na imagem, né Do console Então aí vai seguir algumas imagens aí do console E depois a gente volta aí com o teste aí Com ele finalizado Então galera, agora mostrando aqui a diferença das imagens Pode ver essa aqui, tão esverdeada Com a fonte ruim, né Aquela original E essa aqui com a imagem normal Com a fonte boa, né Aqui é o probleminha do botão torto Isso é uma coisa que estava me incomodando A fatinha da placa antes da manutenção Parte de cima, parte de baixo Lá tem uma oxidação ali importante Que a gente vai remover E aí depois dela limpa Aí dá pra ver aí o nome Tectoy Power Laser, né Que é o nome dele mesmo Aí a sigla ZFM, né Produzido na Zona Franca de Manaus Aí os Borne RCEC foram substituídos Tem ali o que foi substituído E o novo, né Pra vocês verem a diferença Dos Borne Aí eles instalados na placa já Ficou belezinha Aí o botão Eu coloquei uma cinta plástica ali Pra firmar ele Já que ele estava com uma travinha Quebrada E aí agora ele ficou paralelo Com o console Ficou beleza E aí ele finalizado Daí galera Voltando aqui com o vídeo do Master System 2 Então vocês já devem ter visto Algumas fotos aí Da restauração dele Restauração não Foi uma manutenção preventiva Mas a gente trocou ali Os Borne de RCA Que estavam oxidados Consegui arrumar aquela chave Liga-desliga Deixa eu pegar a câmera aqui Olha aqui Agora ela está paralela com o console Lembra que ela estava torta Então Isso aqui é uma coisa Que estava incomodando Agora ficou beleza E ele ficou bonitão aí Já está lustrado Bonitinho A serigrafia ali Está um pouco apagada Mas é Sinais do tempo Já é um console aí De 30 anos Mais ou menos Ele foi lançado em 88 89 Se não me engano Então ele já passou Dos 30 anos Então eu quero só mostrar Pra vocês agora Que ele está Funcionando perfeitamente Eu vou ligar primeiro aqui No No jogo da memória Deixa eu pegar aqui O controle da TV Deixa eu aumentar um pouquinho O volume Vamos ligar aqui Deixa eu posicionar a câmera Melhor aqui Pra vocês verem Verem aqui Pera aí Deixar aqui assim Que eu acho que dá pra ver Legal Vamos ligar aqui Primeiro jogo da memória Alex Kidd É o segundo mais famoso Da SEGA O primeiro É o Sonic Pra quem não sabe O Alex Kidd Era o Era o mascote da SEGA Até então Daí eles inventaram O Sonic lá E ele tomou o posto Do Alex Kidd Bem Quem teve Master System Na década de 90 Deve ter jogado muito Esse jogo aqui Vou jogar aqui um pouquinho Só pra A gente relembrar Então basicamente Você tem que Quebrar essas pedras Esses quadrados Pra arrecadar dinheiro Pra depois comprar os itens Na sua jornada Que você vai precisar depois Tô um pouco destreinado Faz tempo que eu não jogo Mas Isso aqui é igual andar de bicicleta A gente não Jogou uma vez A gente aprende Pra quem Pra quem já jogou Esse jogo aqui Acabei morrendo Pra quem já jogou Esse jogo Já sabem que ali Naquele Naquele Aquele Quadradinho De interrogação Ele tem um fantasminha E qual que é a dica Pra você fugir dele Ele vai querer correr Atrás de você A dica é você Quebrar ele aqui E depois fazer a tela A tela Rolar, né Pra ele não Pra não dar tempo De ele sair do lugar Se ele sair do lugar Ele vem atrás de você Então eu deixo aqui Por último, ó Tá vendo? Eu vou quebrar ali E vou se mandar pra baixo Aqui, ó Sacra aí O problema aqui Que você tem que pular, ó Ó lá, quebrei Viu, ó Rolou a tela Fantasminha Olha Fantasminha sumiu Ele não vem mais Ali é a mesma coisa Se você passar em cima Daquela caveira ali Vai começar a aparecer Fantasminha Então é melhor evitar Bem, galera Aqui é só pra mostrar O jogo da memória Eu vou agora colocar Dois jogos aqui Pra mostrar que O slot de cartucho Tá funcionando também, ó Um deles aqui É o Double Dragon Esse aqui foi muito É um jogo que veio Dos fliperamas, né Só que, claro A versão de Master System É bem simplificada Pelo recurso do console Do Mega Drive É melhorzinho Vamos ligar aqui Mas já dá um Eu joguei também muito Esse jogo aqui Porque foi um dos que eu Que eu ganhei junto, né Quando eu ganhei esse console aqui Tinha o jogo da memória Mas foi comprado Esse Double Dragon também Joguei muito esse jogo Mas muito mesmo Porque eu gostava dele No fliperama, né E daí eu fui na Fui no embalo Comprei e tal É claro que naquela época Lá, isso daqui Era uma maravilha Se jogar em casa, né Não precisar Comprar ficha, nada Mas ele é um Ele é um É um jogo bem limitado, né Esse aqui eu tô Destreinado mesmo Esse aqui eu vou apanhar até Esse aqui não dá pra rolar Muito a tela Senão começa a vir gente Que se apanha Que nem um Olha aí Ah, tô apanhando Esse aqui eu não sei Se tem cotovelada Porque no fliperama E no Mega Drive Você usa Usa cotovelada Você consegue matar Todos eles aí, né Esse aqui eu não consigo dar Eu sei que ele tem Uma voadora também Agora eu não consigo Dar ela aqui Ah, já tô com um quadradinho Já vou morrer Enquanto eu conseguir Bater só no soquinho Esses de cabelinho vermelho Que são mais difícil de matar Esses outros aqui São mais fáceis Só porque eu falei Já tomei um Beleza? Vamos agora testar Outro jogo famoso Também pra Da cega Aqui, ó Shinobi Esse é do Ninja Esse aqui É um clássico também Vamos pôr aqui Esse também Bastante jogado Tem Shinobi Tem Revenge of Shinobi Agora não me lembro Se pra Master System tem Mas pra Mega Drive tem É um jogo muito legal Esse aqui Vamos dar uma jogadinha também Esse aqui Eu nem me lembro Como é que é Eu sei que ele solta Um monte de estrelinha Ah, ele pula Ah, agora lembrei Você tem que salvar Um pessoal aí Aqui, ó Você põe pra cima E pula E põe Ó, pra cima Pulando ele sobe E pra baixo Pulando ele desce Aí, pegou Aqui, ó Você tem que salvar Essas crianças aqui Parece Ai, caí-se Bem em cima Dos caras É um jogo Relativamente fácil Assim, né Pelo menos Na primeira fase Só que naquela época Pra você Aí, ó Você vai salvando As criancinhas Esse aqui Se não me engano Ele tem uma fase De bônus Quando você atravessa Que você tem que acertar Um monte de ninja Assim, você Aparece só a mão Assim, do Do Shinobi Você tem que acertar Os ninja lá E você ganha ponto Também Vamos ver Assim Ó Esse aqui, ó Pra acertar A cabeça do cara Ali, ó Pra você complicar Conseguir Que é a mesma coisa Você joga Acerta ele Boa Mas salvando As crianças Esse aqui, ó Apesar do som Do Mastercista Ser bem mais Limitado Essas trilhas sonoras Aqui Você Pirava, né O Mastercista Em japonês Só uma curiosidade Aqui Ele tem Ele tem som FM É bem diferente Esse aqui É bem diferente Aqui, ó Passei de fase Aqui, ó Vamos ver se vai aparecer Aquela fase Do ninja Que eu falei Só pra mostrar Pra vocês Como é que é É essa aqui, ó Quer ver? Vai aparecer uns ali, ó Você tem que acertar Porque, ó Se eles pularem Aqui na tua frente Eles vão pular Em cima de você Daí já era, ó Já era Entendeu? Todo estranhado Mas então Beleza, galera É pra vocês conhecerem Mais o console Aí Tá Tá funcionando Esse aqui vai fazer parte Da minha coleção Eu vou substituir Pelo outro aqui Deixa eu mudar a câmera Aqui, ó Pra que vocês vejam Um pouco da minha coleção Aqui, ó Eu vou substituir Por esse aqui, ó Que é o Master System 1 Né? Deixa eu desligar aqui O console Esse aqui é o 1 Que tem o Hang-On E o Safari Safari Hunter Acho que Não me lembro agora É um de bichinho lá Que você tem que matar Com a pistola Então Vai dar lugar ao Master System 2 Que tá aqui na minha bancada Beleza, galera? Então tá aí Mais um vídeo aí De manutenção De equipamento Quem gostou Se você gostou do vídeo Dá um like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E até a próxima, galera Valeu E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti